De um lado da arena temos o maior guerreiro de todos os tempos Cuja pele nunca foi cortada Honda Kakadatsu E em contrapartida com apenas 15 anos de idade Representando a família Shosokabe Musashi Miyamoto Eu já tinha 3 anos de idade Eu não falava e nem andava Era filho de um espadashi Mas não tinha talento pra nada Onde entrou? Encontramos outra da vida com posição A primeira vez que eu me levantei do show Foi pra pegar a espada na minha mão E a primeira palavra Columina a fiada Foi katana Foi katana Eu passei no seu braço, no meu papo brincadeira O sangue que pegou no rosto, não deu medo, só certeza Pelo que desde aquele dia eu carreguei uma espada durante cada momento da minha infância Se ter 11 anos superei o meu paz Sai procurando o espadashi incapaz Mas encontrei, então me entendi, ei As katana Mas larguei Sonho que abandu A espada cheia e voa A lamina que abre o que eu vou A espada cheia e voa A espada cheia e voa A espada cheia e voa Eu só quero lutar tudo Alguém O fruto que seja digno Alguém O de espada cheia e voa Usaste-me a moto Governante do Japão Criou uma competição Pra saber qual é o bai Alguém O primeiro daqui E não Não é pura obrigação E sim pela convicção De encontrar alguém mais forte Por isso estamos aqui Eu tô na primeira luta Mas tô com preguiça Então tira o cochilo Vou lutar com o homem Que nunca foi cortado Dizer que sua pele é indestrutível Indestrutível É o teu ouvido de risco Eu tomei ferro jato Realmente Isso pode ser arrogante Mas relaxa com a espada de madeira É o seu fim Eu só consigo desviar Isso tá muito mais difícil Que eu podia imaginar Revelou que você é incrível Mas sua pele é indestrutível Porque a espada de madeira Acabou de cortar Galado, limitado Tô sentindo o alvo errado Eu se aperturo no pente Sem saber o que vai acontecer Essa sensação Sentir medo numa luta Vou deixar o gás viver errado Com as espadas eu saco Novo movimento faz Agora que nova fase Vamos ver quem dura mais Eu vou lindur mais alta Cadastro seu sogrado Se o espada não funcionar Vai topor de manda Mas enfim eu te quero te dar O aviso A guarda tá perto O poder é matá-lo Isso não é mais espada de madeira Então eu sugiro que tome cuidado Meu corpo não quer aglendar Com esse buraco morrerá Garoto desistar Não quero te matar Tempo sei que você vai me superar Isso é palhaçada Achar que eu vou correr Só porque eu posso morrer Musashi não usou o caminho mais longo pra crescer Eu escolho a rota mais curta para alcançar a vitória Te vencendo a fome Te vencendo a fome torna uma espada cheia da história Uma espada cheia de voo A lâmina que é a lâmina que eu vou wayé E o vencedor? É Musashi Miyamoto.